Tem uns caras aqui da extrema direita judaica no Brasil, como esse pessoal da Conib, o doutor Cláudio Lothenberg, lamentável, um dos líderes lá do hospital Albert Einstein, está aí protestando. Eu não vi nem dele, nem daquele André Lajeste, que é de uma entidade, uma ONG, sei lá que diabo isso, estenduidaz, fique suporte, sustente com a gente, fique com a gente. Esse estenduidaz é um organismo ligado ao governo de Israel, que tem sede nos Estados Unidos e que se mete na política brasileira e grita, esperneia, gente de extrema direita. Eu não vi um pio, Chico, desses caras quando Jair Bolsonaro recebeu em Brasília essa moça aqui, Beatrix von Storck, essa aqui. Lembro muito bem essa foto, Chico. Você sabe quem é, não é, Chico? Sim. No Palácio do Planalto, olha a alegria dele. Essa mulher nazista, neonazista, esta mulher é líder do partido alternativa para a Alemanha, um partido neonazista na Alemanha. Ela é neta, ela é neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler e veio ao Brasil e foi abraçada por ele, pelo bolso. No gabinete, em Planalto. No gabinete. Ela falou nada, nada, porque Bolsonaro saía disso aqui e levantava a bandeira do Brasil com a bandeira de Israel. Isso aqui foi no dia 26 de julho de 2021. Presta atenção. Beatrix von Storck. Bom, no dia 17 de janeiro de 2020, esse cidadão aqui, o Roberto Alvim, que era secretário especial da cultura, esse aqui foi tão ridículo, tão absurdo, que esse cara perdeu o cargo de secretário especial da cultura, porque deu na cara de tal maneira que não tinha jeito. Ele usa um discurso aqui que é cópia, e eu vou mostrar para vocês, olha só, o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, um dos maiores ideólogos do nazismo, Goebbels disse, a arte alemã da próxima década será heroica, será feriamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e iniculante ou então não será nada. Aí, este energúmeno, aqui é o Goebbels, este energúmeno diz, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, que é o patos, e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Olha aqui, olha a aparência, olha a aparência desse nazistóide com seu mito, Joseph Goebbels, ele fez esse discurso e ao fundo, a música de fundo, era a ópera Lohengrin, de Richard Wagner, a preferida de Adolf Hitler. Tem som? Tem som? Chega, 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 chega. É o mesmo discurso de Goebbels, mas ficou tão indecente que não pôde nem se sustentar no poder. Caiu. Roberto Alvim, secretário especial da cultura de Bolsonaro. Não vi protesto veemente dessa extrema direita judaica do Brasil. Então vamos lá, eu estou anotando aqui para a gente não esquecer. Agora vamos para Santa Catarina. Santa Catarina. A data, eu anotei porque é muita coisa. 2 de novembro de 22, São Miguel do Oeste, manifestação de bolsonaristas. Vamos botar a imagem aí? Olha aí. Olha o símbolo com as mãos. Olha a saudação. Olha lá, olha a saudação. Enquanto tocava o hino nacional... Assustador, né? Olha lá, olha as mãozinhas, né? O Führer estava aí na frente, né? Bom, será que é isso que os bolsonaros querem fazer no Brasil no domingo? Olha lá, olha o hino. Olha, isso é São Miguel do Oeste, Santa Catarina, um dos estados que tem o maior número de células neonazistas do Brasil. Talvez o que tenha mais, viu, Chico? Sim, tudo que é notícia que sai, que tenta ali fazer um balanço de células dessa natureza, costumam ser localizadas no sul. A maioria é em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas com predominância em Santa Catarina. Onde tem uma grande colônia de alemães. E para onde vieram muitos nazistas fugidos depois da derrota da Segunda Guerra Mundial. Aliás, um deles, o anjo da morte, Joseph Mengele, foi se abrigar aqui em São Paulo. Estava lá em Serra Negra, ali perto da minha querida e amada Águas de Lindó. Uma vida boa, como se estivesse no paraíso ali, ninguém mexia. As experiências com pessoas, né? Experiências ditas científicas. Agora, bom, só para lembrar também que Bolsonaro foi aplaudido por judeus na hebraica do Rio de Janeiro, quando disse, os afrodescendentes não servem para nada, nem para procriar serve. O mais leve que eu vi lá, o mais leve quilombola que eu vi lá, tinha sete arrobas. Tem isso aí, não? Isso é ele falando isso? E foi aplaudido, foi aplaudido. Sim, sim, sim. Quer dizer, tratando os afrodescendentes assim como Hitler tratava os judeus. E é isso, é isso que você vê. Agora, para terminar, e eu não vi também grandes protestos, vamos juntando, vamos juntando. No dia 8, no dia 25, cadê? Cadê essa data aqui, meu Deus do céu? Não, em setembro do ano passado, de 23, às vésperas da eleição. Não, depois da eleição, foi o ano passado, já no governo, quando acontecia a CPI dos atos golpistas. Um senador da república, filho do ex-presidente, senador da república, disse, comparou holocausto a prisões de 8 de janeiro. Imaginem o que ele disse. Vamos lá. Que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados, ligadas às câmaras de gás. E as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus. Vamos te botar na rodoviária para você voltar para a sua casa. E o destino foi o presídio. Abre o olho, senhor Lothenberg. Doutor Cláudio Lothenberg, senhor André Lagedt, cadê? Cadê a coerência? Quer dizer que a irritação de vocês é seletiva? Quando um senador da república, filho do ex-presidente, diz, isso que vocês ouvirem aqui, a gente via pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem de uma forma pacífica. Enquanto estavam nas estações de trem, eram ligadas às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui no dia 8 e 9 de janeiro. Entra aqui nesse ônibus, vamos te colocar na rodoviária para você voltar para a sua casa. E o destino foi o presídio. Dizendo que as instituições brasileiras, que o Supremo Tribunal Federal, porque foi dele a ordem, fazia desses patriotários que estavam ocupando a Praça dos Três Poderes, o mesmo que Hitler fazia com os judeus. Inocentes, que não fizeram nada aos judeus para merecer a violência nazista. Agora, estes aqui, estavam depredando tudo, tentando dar um golpe de Estado. Aí o senador Flávio Bolsonaro me vem com essa, compara. Mas eu não vi a indignação, eu não vi a Conib falar, doutor Cláudio Lothenberg, cadê o senhor? Seu André Laje, põe a cara na televisão e fala, vem falar aqui. Mas não, não protestam, não dizem nada. E é uma sequência de hipocrisia e de condenações seletivas. Enquanto todos olham para o deslize, ou terá sido não deslize, mas coragem dizer o que diz do presidente Lula, fecham os olhos a milhares e milhares de crianças inocentes, de mulheres inocentes, de trabalhadores inocentes, massacrados pelo açougueiro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Curioso, Chico? Vamos falar disso daqui a pouco com o demônio, mas curioso que há muito protesto, há muita gritaria por aqui. Eu não vi esse protesto e essa gritaria com relação ao massacre dos palestinos. E olha, curioso também que eu não vi um governante do planeta reagir à fala do presidente Lula. Só Netanyahu.